E aí pessoal, bora ganhar dinheiro hoje? Bom, hoje eu vou estar apresentando um joguinho pra vocês. Vocês devem estar até olhando aí, já achando engraçado, porque vai lembrar muito aí outros jogos. Eu falei que não ia postar vídeos sobre airdrops, mas porque estava tendo demais e a gente fica apenas fazendo, farmando e não sabe quando é que vai liberar os valores. Mas eu achei legal esse aqui, então resolvi fazer. Antes de eu peço que vocês se inscrevam no canal, curtam, compartilhem, deixem aquele comentário maroto pra estar nos ajudando a crescer cada vez mais. Estamos falando aqui de Wizz Woods, né? É um joguinho de fazendinha, Wizz Woods, onde você vai adquirindo personagens, esses personagens aqui que estão trabalhando, e eles vão farmando, fazendo a plantação deles de cogumelos. Esses cogumelos vão servir pra vocês uparem a estátua principal da ilha de vocês. E quanto mais upgrade ela sofrer, melhor é pra poder aumentar o espaço aqui nessa land. Eu lembrei logo de Sunflower Land, isso aí já me deixou muito atraído por esse tipo de jogo. Por mais que não vá me pagar, talvez, mas assim, já é muito interessante. Como vocês podem ver aqui, aqui de vez em quando vai aparecer essas galinhas que vocês podem ir clicando pra pegar as moedas. Essas moedas são as moedas de prata, tá? São as moedas principais pra vocês estarem comprando e evoluindo os seus gnomos, os seus wizards. Quando vocês começam o jogo, vocês já vão ganhar um wizard pra ficar trabalhando aqui, ó. Quando você ganhar ele, o jogo vai mostrar o tutorial, mas você vai vir simplesmente onde tá esse chapéuzinho aqui no topo, e vai visualizar o seu wizard. Esse primeiro aí que tá na tela, level 15, o Max Spill, foi o que eu ganhei. Você começa, e onde tá em REST aí, é onde você vai clicar pra poder colocar ele pra trabalhar. Vai dar a opção pra você colocar ele pra trabalhar em três tipos de trabalho. Deixa eu tentar dar o resto pra ver se vai deixar. Aqui, ó, vai estar o Work. Clique em Work, e aqui vai aparecer, ó. Ele vai trabalhar na Mushroom, ou na Hanna Gel, ou então na Ether Hill. São essas três opções. As duas últimas opções, Mana Gel e Ether Fill, você só consegue no nível 10. Então, pra isso, você tem que tá bem upado. A única opção é o Mushroom. Clique em Mushroom, e pronto. Aqui, ó, ele já tá trabalhando. Tá vendo? Todos eles têm um símbolo lá do cogumelo, que é o trabalho deles. Clicando novamente neles, você tem a opção de Upgrade. Clicando aqui no Upgrade, vocês podem usar a moeda de ouro e a moeda de prata pra poder fazer o Upgrade. Eu não acho interessante vocês usarem a moeda de ouro pra poder tá dando o Upgrade nele, não. O interessante é vocês usarem a de prata, porque a de ouro, vocês conseguem comprar mais personagens no mercado. Fora que eu não sei ainda se a moeda de ouro vai ser utilizada pra poder trocar por Token. Então, aqui, ó, vocês podem clicar em Upgrade. E aqui, ó. Pronto, foi pro nível 16. E aí, ele já vai aumentar o Farm aqui. Clicando aqui no edifício principal, que é esse cogumelo aqui, vocês vão ver a produção de vocês por hora. No meu caso aqui, eu faço 27 Tokens, na verdade, cogumelos por hora nessa missão. Vocês têm que ir aumentando aí o nível deles. Aqui já fala que eu tô com 99 cogumelos. Qual que é o principal aqui vocês fazerem? Darem Upgrade no seu personagem, nesses personagens que você consegue, pra aumentar essa produção de vocês aqui. Aumentando essa produção, vocês vão ganhar mais cogumelos. Esses cogumelos é os que vão servir pra vocês darem Upgrade na ilha de vocês. Clicando aqui no X, esse edifício aqui, ó, que tá level 9, clicando nele, vocês podem ver que vai gastando uma quantidade de cogumelo pra poder dar Upgrade. Nesse próximo Upgrade, o que que vai acontecer? Vou ganhar mais uma expansão na ilha e vou ganhar mais um Wizard, tá bom? Eu deixei acumular aqui o Gold, vocês podem ver que eu tô com 1.400 aqui, pra poder comprar uma box com mais um Wizard, tá bom? Então, clicando lá no topo, aquela primeira moeda que tem dourada lá com verde, eu creio que vai ser essa que vai ser trocada pelo token. Aqui é a moeda WIS, tá bom? Ainda não está disponível pra você farmar ela, mas eu creio que vai ser ela. De cima pra baixo, abaixo das moedas de Gold, tem o mercado aqui, você vem no Shopping. Vocês podem ver que o Gold aqui, ó, ele tem um valor alto. 100 Gold aí tá equivalendo a 99 centavos de dólar, 1 dólar, vamos dizer assim, então é 1 centavo de dólar cada moeda. Aqui tem os Wizard, que você consegue comprar e tem as decorações, que eu acho que não é interessante. Wizard, eu acho interessante sim pra você comprar. Custa 1.000 Gold, eu vou comprar um aqui pra poder aumentar. Clicando aqui, e aí tem aqui, ó, Buy for 1.000. Então, eu vou clicar, dá pra comprar pela moeda de prata também. Vou clicar aqui em Checar e vou clicar em Abrir aqui. Use, né? E aqui, ó, ganhei mais um Max Spill. Clica em Cheque e pronto, já foi pro meu inventário aqui, ó, mais um personagem. Quanto mais Wizard vocês tiverem, melhor é pra o farm de vocês. Clicando em cima dele, eu posso clicar aqui em Work, não posso usar ele nas duas últimas ainda, vou clicar em Mushroom. E ele vai começar a trabalhar. Começou e posso dar upgrade aqui. Não tem moeda suficiente, então eu vou gastar o Gold pra poder dar upgrade nele. Fechando aqui, vamos fechar tudo e voltar pra tela principal. Ó, apareceu aqueles franguinhos aqui. Provavelmente agora, eu vou ter como dar upgrade nele, porque esses franguinhos aqui vão dar mais moedas ali, ó. Tá aumentando a quantidade, vocês vão clicando e pegando eles. Aqui peguei mais um. E vamos dar uma olhadinha aqui no meu personagem. Vou clicar aqui nele. E aí vou dar upgrade. Ah lá, já posso dar upgrade. Level 2, level 3 também, level 4. Deu até pra level 4. E aí fechando aqui, voltamos aqui no mercado e a gente já pode ver que tem essas opções pra compra, né. Fechando, vamos clicar no nosso casa principal aqui e ver qual que é o farm agora. Aqui ó, já foi pra 33. De 27 foi pra 33 Mushroom por hora. Então isso aqui aumenta a velocidade pra você upar aqui. Esse é difícil que você vai precisar. Tem a parte desse pergaminho abaixo, que é as tasks. Já completei todas, façam todas aqui. Vocês vão ganhar uma quantidade muito grande, tanto de gold quanto de prata. Isso aqui é pra um desenvolvimento de vocês. Temos a parte do referral. Quem puder ajudar o canal, o link vai estar na descrição pra estarem nos ajudando. O canal crescendo, vocês crescem também. Fechando aqui, tem esse padrezinho aqui, que é onde vai dar a opção pra vocês fazerem tipo um stake, tá bom. Vão fazer stake pra poder ganhar essa moeda dourada. Por enquanto não está disponível. Pra você disponibilizar isso aí, vocês vão ter que deixar pelo menos aí ó, essa função de mineração, no level 30. A estátua de vocês tem que estar no level 30 aí pra vocês estarem fazendo isso aí. Mas por enquanto também não está disponível, tá. Fechando, temos aqui o Hot, que seria um pacote bônus que você compra. Onde você vai ganhar aqui recursos, vai ganhar aluna de uma estrela e decorações pra sua land. Lembrando que isso aqui, você vai aumentar a decoração na sua land, melhorar tudo aqui, baseado nos itens que você adquire. Clicando no outro canto, abaixo do token, no maisinho, você consegue fazer edição da ilha. Então aqui vocês conseguem abrir os pacotes aqui ó, e ver o que vocês podem usar pra editar essa ilha de vocês. Assim como o Sunflower também, vou voltar aqui. Esse cifrão aí, é onde você consegue ver todos os recursos que você tem pra casa. Agora eu tô zero de silver, 400 de gold, do token Wizz, que é o token principal de governança. Tô com zero. O Mushroom, tô com 101. O Managel, tô com zero. E o Etherhail, tô com zero também. Não tô produzindo esses recursos. Abaixo, com o chapéuzinho aqui, é os meus trabalhadores, tá bom. Eu tô tentando deixar eles meio que num padrão, level 15, todos eles. Fechando, temos aqui esse saco aqui, esse baú, onde vocês vão pegar todos os itens que vocês ganham, as box que vocês ganham, cai pra cá, e aí você abre e pega os seus personagens. Tem aqui esse pergaminho, que é onde vocês vão completando algumas missões. Aqui ó, ganhei 5 wizard, vou dar um claim aqui, vou pegar 750 dessas moedas aqui. Peguei 750, já posso dar upgrade e aumentar minha produção aqui. Apareceram as galinhas de novo aqui, posso ir pegando aqui pra poder fazer mais recursos, pra poder dar upgrade e aumentar a produção. Só lembrando que quanto mais é o nível deles, melhor é pra você gerar as moedas ali dos Mushrooms, na verdade. As moedas não. Na pena, você vai ver o e-mail que não está disponível. Lá embaixo, onde tem aquela manivela, são configurações. Eu já estou logado aqui com a minha carteira da Tom, vocês podem ver. Vocês podem conectar o seu Twitter, também é VMWallet, que é uma carteira que vai estar disponível pra vocês sacarem valores. Fechando aqui, vocês podem ver lá embaixo o W lá, seria tipo uma pontuação de vocês, baseado em todo mundo que está participando. E mostra quantos personagens eu posso ter. Na minha land, atualmente, eu posso ter no máximo 6 personagens. Eu tenho 5 de 6, então está faltando 1 pra poder ficar na quantidade total. Quanto mais vocês uparem essa estátua, mais vocês vão poder ter espaço pra personagens. Aqui, vocês podem ganhar, nesse caso aqui, vai liberar um espaço a mais pra personagem. Eu vou ganhar um personagem. Quando for pra ganhar um personagem, vai ter o desenho de um baú com um chapeuzinho em cima. Nesse caso, vai abrir só espaço a mais um, tá bom? Então, eu teria espaço pra 7. E aí, o esquema é vocês acumularem realmente os golds e ir comprando aqui no mercado pra vocês terem a opção de estar aumentando o farm. Quanto maior o farm, quanto maior o level, mais vocês farmam. Igual eu falei aqui, atualmente estou com 33 de cogumelo diariamente, por hora na verdade. E eu posso pegar aqui e ir dando upgrade. Aqui é o upgrade e vai aumentando esse nível. Só não indico vocês usarem os golds pra dar upgrade, não, tá? O ideal é você utilizar os golds pra comprar box. Aqui, ó. Dei o level 10 aqui pra ele. Aumentei aqui o meu status. Olha, estou com 7.161. Clicando aqui na casinha aqui, ó. Estou com 33.91, que já aumentou. E de acordo com isso, vai liberando. Esses outros edifícios aqui são edifícios que eu não tenho farm ainda. Aqui é o do Herbarium, né? Que é aquele símbolo verde. E aqui tem o outro, que é o Jain, que é onde vocês vão minerar. Mas aí, nesse caso, tem que estar level 10. Então, assim, é um joguinho, é um airdrop disponibilizado. Achei muito legal a estrutura. Como eu falei, similar ao Sunflower. Além de que, ó, a minha já deu uma crescida boa. Level 9, então já teve 9 expansões aí. Ela começa bem menor que isso aqui. Achei muito bonito aqui os personagens se farmando. Eu queria que liberasse para a gente realmente clicar mesmo e ativar, sim, algumas coisas. Mas eu creio que com o tempo eles vão liberar, sim. Mas, assim, eu quero agradecer muito o SNDcast que me passou essa plataforma. Tá bom? Como eu falei, eu não iria fazer vídeo, mas eu fiz porque eu achei muito legal ela, muito bonita, bem feita. E, assim, a gente tem que aproveitar. Então, qual que é a estratégia? Dê upgrade nos seus Wizards e vão evoluindo, vão upando essa estátua. Upem o mais rápido possível para vocês estarem aptos a começar a mineração. Não, por enquanto não está disponível, mas vai ter essa mineração aí. E tendo essa mineração, vocês vão farmar o token. Como vocês viram, é na mineração que vocês vão ter esse token aí. Tá bom? Então, assim, muito obrigado a todos. Qualquer dúvida, nos procurem lá no grupo. Eu estou disponível lá para tirar dúvida quando é possível. Muito obrigado a todos pela força. Isso aqui é muito importante para mim, tá? Não é demagogia. E, assim, eu espero que vocês estejam sempre nos ajudando. Porque o canal crescendo, vocês crescem junto, tá bom? Então, muito obrigado. Levem sempre Deus o coração na frente de tudo. E bora ganhar dinheiro, pessoal. Tchau! Tchau!